E aí meus amigos tudo bem mostrar para vocês agora um apartamento tá entrando para aluguel anual tá a gente tá organizando aqui o prédio arrumando limpando e já vou mostrar de primeira mão aqui para vocês ele fica bem localizado aqui bem localizado aqui na bem pertinho do Assum aqui ó ali é o Assum bem pertinho do Assum E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.